A hipocrisia de Felipe Neto e Blaze, o maior golpe de cassino online da história. Famílias absolutamente destruídas por um sistema de aposta fraudulento que foi agora desvendado, que foi agora exposto pra todo mundo. Vamos falar sobre esse assunto logo depois, claro, que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações, que você deixar o seu like, que você se lembrar também, claro, que nós vamos ter em São Paulo o Congresso do Movimento Brasil Livre lá no Obelisco. Você vai poder comparecer e assistir ao nosso documentário São Paulo Brasil, além de, claro, os painéis que nós já costumamos ter nos congressos do MBL, né? E também não se esqueça do documentário Flávio Dino aqui, ó, o link vai estar aqui pra você que quiser assistir. O documentário falando sobre hoje um dos mais, se não o mais importante ministro do governo Lula. Conteúdo que você vai ter acesso e, claro, lembra de entrar no Clube MBL pra você que quiser ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e bastidores de Brasília, que são enviados diariamente pra você antes de qualquer veículo de imprensa. Bom, vamos falar então sobre a Blaze, né? A Blaze é um site de apostas online. E que diz que é uma empresa internacional, mas coincidentemente 99,9% da sua operação, né? É aqui de usuários brasileiros, né? E a Blaze, ela utiliza, né, como estratégia ter vários influenciadores, né? Validando a sua empresa, validando a sua marca e mais do que isso, né? Ela tem um mecanismo e qual que é o grande problema, né? Primeiro que aposta que cassino é proibido no Brasil. Aí você fala, pô, Kim, mas você concorda com essa proibição? Não concordo. Eu acho que quem quer jogar no cassino, joga no cassino. Quem não quer, não quer. Nós devemos ter balizas, sim, pra evitar lavagem de dinheiro. Nós devemos ter balizas, sim, pra evitar que o sujeito dilapide o patrimônio da família dele inteiro dentro do cassino. Tudo bem, há experiências internacionais bem-sucedidas com regulamentação sobre isso, né? Os Estados Unidos, Singapura, por aí vai. Mas o fato é que hoje é proibido. E eu não sei como, até hoje, não houve, né? Até onde eu saiba, nenhuma ação do Ministério Público contra uma atuação de um cassino online, né? Já que não é permitido, segundo a nossa legislação atual. Apesar de eu achar que o sujeito deve ter, sim, a liberdade de poder jogar ou não jogar. Mesmo porque é aquela velha lição, né? Da escola de Chicago, de que se existe uma demanda, se existe na cultura das pessoas aquela conduta não é reprovável, se na cultura das pessoas aquela conduta é vista como algo normal, né? Ou seja, quem joga no cassino não é visto como um criminoso, não é visto como um bandido. Logo, você proibindo essa conduta vai gerar um mercado ilegal. E um mercado ilegal tomado em regra por criminosos. Porque, afinal de contas, o jogo é crime. Então você vai dar um monopólio desse crime, um monopólio dos rendimentos de cassino para os criminosos que vão ter a proibição, na realidade, serve até como uma proteção para que quem é honesto não possa entrar e não possa competir nesse mercado, né? Agora, vamos entrar na questão da Blaze, né? E eu tô falando muito disso com base no que o Daniel Penin, né? Vou deixar aí na descrição para vocês verem o vídeo dele. Ele demonstrou que existe um robô na Blaze quando você vai apostar, né? Para além de cassino ser ilegal, ainda existe uma fraude. Qual que é a fraude? Tem um robô que faz com que você ganhe até você chegar, quase você chegar no dobro. A partir desse momento, você só perde e a Blaze só ganha. Piado, eu perdi, mano, 300, nem 300, estava 200 e pouco. Não é um jogo de azar comum. É natural, um jogo de azar, a casa levar a sua fatia. A casa sempre vencer, independentemente de quem entrar jogando entre si e por aí vai. Agora, você ter um robô que, de fato, garante que você tenha um prejuízo quando você vai jogar, que não te dá a mínima chance de multiplicar aquilo que você vai ganhar, ou seja, a casa não só ganha o básico, mas ganha ainda em cima da fraude. Isso, claro, é absolutamente criminoso. Para além disso, né? Para você apostar no site, basta você ir lá, depositar o dinheiro, aí você aposta, vamos supor que você queira sacar o dinheiro. Aí eles exigem uma série de informações que eles não exigiram no momento do cadastro. ou o site trava, dá algum problema, ou seja, mesmo que você consiga ganhar dinheiro com essa plataforma, na hora de sacar o dinheiro, eles impõem uma série de dificuldades e faz com que seja praticamente impossível com que você saque aquele dinheiro que você conseguiu ganhar por uma série de fatores, né? E várias reclamações já foram feitas em plataformas de reclamação, como o Reclame aqui, descrevendo exatamente isso que eu estou falando para vocês agora. É muito difícil de responsabilizar também legalmente a Blaze porque ela não tem um CNPJ no Brasil, né? Ela não tem uma representação legal no Brasil, né? Que é uma coisa que eu defendo para todas as empresas que tenham um mercado consumidor, que utilizem do mercado consumidor no Brasil. Toda empresa precisa ter um representante legal aqui para caso haja ilegalidade, o sujeito, a empresa, responder por essa ilegalidade. É natural, né? E praticamente todos os países desenvolvidos do mundo, se não todos, né? Exigem uma representação legal no seu país justamente para não ter nenhuma empresa que esteja em desigualdade em relação às outras empresas e não precise cumprir as regras, né? Agora, eu queria fechar esse vídeo falando sobre a hipocrisia do Felipe Neto. Por quê? Porque o Felipe Neto é um dos maiores, se não o maior propagandista dessa empresa Blaze, né? Que comete fraude contra os seus clientes e se diz contra o acúmulo de capital. Vamos supor que a Blaze fosse uma empresa honesta e que fosse um cassino que não tivesse nenhum tipo de robô limitando seus ganhos. Ainda assim, você ser um crítico do acúmulo de capital e utilizar jojo de azar para ganhar centenas de milhares, talvez até milhões de reais, é de uma hipocrisia gigantesca. Do mesmo sujeito que era a polícia do Covid, né? Qualquer famoso que dava qualquer deslize na pandemia, ou saía em determinado momento, ou não usava máscara em determinado momento, ou qualquer coisa, ele ia lá e descia o cacete falando que era um mau exemplo, que o sujeito tinha que ser cancelado, etc. e tal. E ia lá toda semana jogar bola com os amigos, né? Então, esse mesmo hipócrita que fala sobre o acúmulo de capital, acumula capital, né? Fazendo divulgação de uma empresa de apostas, né? Fraudulenta e pior, e pior. Boa parte, se não a maior parte do público do Felipe Neto, é um público infantil, né? Ele joga jogos como Minecraft e outros jogos que tem muitos espectadores infantis. Infantil, eu tô dizendo no sentido de ser criança, né? Não de personalidade, né? E ele fazendo a propaganda de um cassino, colocando a exposição, né? A exposição... Vamos supor que ele separe, né? Os vídeos que ele faz a propaganda e que não são infantis, daqueles vídeos que são voltados para o público infantil. Mesmo assim, ter a figura dele como um sujeito que faz propaganda com um site de apostas, que ao mesmo tempo produz conteúdo infantil, é evidente que esse conteúdo vai atingir também as crianças. E isso também é outra coisa que tá em desacordo com a nossa legislação. Então, é uma grande hipocrisia, é um sujeito que não tem... Não consegue ficar dois minutos sem entrar em contradição, e agora, dessa vez, né? Entra como um avalizador de um sistema, né? De um site de apostas criminoso e fraudulento, né? Bom, pra finalizar o vídeo, gente, fiquem atentos nas plataformas que vocês vão apostar. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra apostar. Eu já fui até o Uruguai, lá, frequentar o cassino. Achei muito legal, divertido e tal. Um negócio assim, que se... Óbvio, se você não fica hiper viciado a ponto de você, né? Vender a sua casa é uma coisa de maneira saudável, né? Como qualquer coisa, né? Diferença entre o remédio e o veneno e a dose, né? Se você vai lá, se diverte e tal. Não tenho absolutamente nada contra, mas assim... Primeiro, tomem cuidado com plataformas de apostas de qualquer natureza, né? Busquem saber mais, busquem relatos. Busquem conhecimento. Vê se tem reclamações públicas, assim. Fiquem espertos pra vocês não serem feitos de otário por plataformas ou pessoas que vão te levar a jogar prometendo dinheiro fácil, né? Muitas vezes, a propaganda que é feita é... Olha, fiz um pix aqui de 100, recebi 500 depois, jogando um joguinho do aviãozinho, do carrinho, da tartaruguinha, né? E na realidade, quando você vai ver, não é bem assim, né? Parece que é um dinheiro fácil que vai se multiplicar. Não existe dinheiro fácil que vai se multiplicar. Nós estamos no mundo real, na vida real. E isso não acontece, né? A não ser, claro, que você ganhe na loteria, mas a chance de você ser atingido por um raio é maior do que você ganhar na loteria. Então, fiquem espertos, fiquem atentos, porque tem muito rolo no meio desse tipo de coisa. Música